Começar por agradecer ao Sr. Juan Saborido, Diretor-Geral da Coface para a Espanha e Portugal, este convite menos sou para estar aqui hoje convosco. Depois quero pedir desculpa, já perceberam, não estou, provavelmente. É muito boa condição física, mas vou tentar fazer o melhor possível e não vos aborrecer muito. Se tivesse que responder por um sim ou por um não à questão irá a China salvar a economia mundial, diria testativamente que não. Mas a questão em título remete igualmente para uma multitude de questões, a montante daquela como, por exemplo, está a economia mundial sob tal ameaça que careça de um agente salvífico. O que ameaça é essa? É a economia mundial que se encontra em risco? Ou usando uma terminologia que fez o seu curso antes da queda do mundo de Berlim, é a economia do primeiro mundo que se encontra ameaçada face à pujança do crescimento de algumas economias do terceiro mundo e de algumas daquelas que anteriormente se qualificavam como segundo mundo. Ensaímos uma resposta inicial pelo método de exclusão de partes. Não. A economia mundial, quanto a mim, não está em crise. O mundo experimenta um prolongado período de crescimento económico sustentado, que se traduz não apenas no crescimento da riqueza global, mas também na produção de bens e serviços, do consumo de matérias-primas e de energia, de bens alimentados e do consumo duradouro e não duradouro, do volume de comércio internacional, do emprego, da riqueza per capita e etc., subtraindo, ao mesmo tempo, à miséria, à autossubsidência e às condições de vida infra-humanas cada vez mais vastos estratos da população, com particular incidência nos continentes asiático, africano e no subcontinente latino-americano. Deste ponto de vista, a questão que poderá colocar-se não é que a economia mundial esteja a precisar de salvação, será antes de saber se o crescimento que se tem observado é sustentável, a longo prazo, mantendo-se os atuais paradigmas de produção e de consumo face aos recursos finitos do planeta e se a distribuição da riqueza criada beneficia equitativamente àqueles que a produzem. Estas são, do eu, questões pertinentes e importantes, dúvidas não sobrando que, dada a dimensão económica e importância política da China, em ambos os casos, o papel a ser desempenhado por este país será determinante para as respostas a encontrar. Mas não é delas que hoje nos propomos abordar, dado que outros o fizeram e o farão com o melhor conhecimento de causa. Uma abordagem menos holística e mais pragmática pode, no entanto, aportar elementos úteis à reflexão que a esse nível pode e deve continuar a ser visão envolvida e é isso que se afigura útil a fazer neste momento. O que poderá estar em crise económica é o primeiro mundo, com os seus gigantescos déficits orçamentais, com as suas débeis taxas de crescimento económico, com os seus desequilíbrios das balanças comerciais, com as suas obscenas taxas de desemprego, com o seu inusurável envelhecimento demográfico. E com a crise do modelo económico ocidental vem por arrasto o questionamento do modelo social que lhe está subjacente. O risco que ameaça o chamado primeiro mundo é aquele que a Nani Lopes, em tempos, identificou como a missão de Portugal. O do lento definhamento económico e do aviltamento das suas instituições sociais a caminho da irrelevância política. Aliás, a crise que passamos atualmente e que tem a ver com os acontecimentos que tiveram lugar no sistema financeiro americano em 2007, faz-me lembrar a história do Revanu. Os ingredientes para uma crise financeira estavam lá, só que ninguém os quis ver. E o que veio a acontecer com alguns países, nomeadamente na Europa, foi o que aconteceu com alguns bancos e com alguma população. Indevidamente excessivo, e não existência de garantias sob uma ou outra forma que permitissem aos bancos e a alguns países que se continuassem a financiar taxas confortáveis, sendo que o crescimento económico atualmente é diminuto ou inexistente. Com um cenário destes, é evidente que um país como a China, que se quer afirmar no mundo, tanto política como economicamente, e que tem mais de 3 trilhões de dólares americanos de reservas em moedas estrangeiras, não contando com as reservas de dólar, tem a oportunidade de se afirmar através das tomadas da dívida pública dos países da União Europeia e de tomadas de participações da empresa. Portanto, a mim, o interesse da China prende-se essencialmente com 3 razões. Dar-se a conhecer ao mundo, que é bom, mas ainda às vezes pensar um pouco o que é que se conhecia da China há 20 anos atrás, praticamente zero, ninguém tinha qualquer ideia do que é que se passava na China e poucas pessoas eram as que viajavam em negócios para a China. Eu lembro disso, porque estava nessa altura em Macau, há 25 anos já, e era raro ver pessoas a ir de português, nomeadamente, mas não só, a ir até à China e estabelecer contactos. Era raro. Portanto, eles têm que se dar a conhecer e estão a fazê-lo. E uma das maneiras que encontraram para dar uma boa imagem foi, por exemplo, comprar a Volvo. Foi uma coisa que, foi uma operação de charme que fizeram. Pura e simplesmente não foi outra coisa. Porque a Volvo, duvido que eles interesse particularmente. Outro problema, outra questão é os interesses políticos. Os interesses políticos, nomeadamente, nas participações, e eu não vou falar de uma que nós conhecemos bem, nomeadamente, no caso de participações em empresas, por empresas públicas chinesas, porque nós temos que entender que todos os investidores chineses que aparecem pela Europa e em Portugal também são investidores estatais, não são investidores privados. E eles vêm e tomaram estas participações em empresas estratégicas europeias, nomeadamente, no nosso caso, EDP e REN, entre outras, mas sobretudo EDP e REN, e aí eles pretendem ficar certamente mais próximos do poder, do poder, estando ligados a uma empresa estratégica, ficam necessariamente mais próximos do poder, e não só do país em que estão, mas também em sede de organizações internacionais, onde são tomadas as decisões que afetam a República Popular da China. Outra questão é de facilitar, através de determinados tipos de investimento, o escoamento do produto chinês, que muitas vezes inunda o mercado em clara política de dumping. No entanto, o investimento chinês no estrangeiro mantém-se relativamente baixo, tendo mesmo as autoridades chinesas dado sinais recentemente que não entrariam num plano de salvamento da Europa sem contrapartida. Com efeito, julgo que nos últimos meses se tem demonstrado de forma eloquente a urgência de definir e reforçar os termos de uma política conjunta da União Europeia para com as suas relações com a China. As autoridades chinesas têm mostrado que se sabem tirar partido da crise económica e financeira da União Europeia e das divisões entre os Estados-membros para tentar impor as suas posições em questões cruciais, nomeadamente a antecipação do reconhecimento do seu estatuto como economia do mercado. No mesmo sentido, parece existir uma pressão paralela para pôr fim ao embargo das armas, imposto na sequência da repressão das manifestações de Atenamento, num contexto em que essa decisão provocaria uma crise muito séria nas relações entre a União Europeia e os Estados Unidos. Aqui, as opiniões destes dois blocos ou as posições destes dois blocos são diferentes em que os Estados Unidos são claramente contra, enquanto na União Europeia já há algumas vozes que porventura aceitariam o levantamento deste embargo. Esses sinais reclamam uma coordenação efetiva na União Europeia, não só para conter os riscos de manipulação política e estratégica no quadro da crise financeira, mas também para impedir que esses problemas conjunturais possam prejudicar a evolução futura das relações com a China. Na minha opinião, a definição de uma posição conjunta só pode ser feita se existir uma visão de longo prazo sobre os interesses estratégicos da União Europeia. Do lado chinês, essa visão existe e justifica uma importância crescente da parceria estratégica com que a União Europeia e os principais Estados-membros, nomeadamente pela antecipação dos cenários de crise nas relações da China com os Estados Unidos, com o Japão ou com a Índia, é o Coim. que, ironicamente, a vantagem relativa da União Europeia é não ter relevância direta para a resolução dos problemas de segurança prioritários para a China. Por isso mesmo, as condições de estabilidade das relações bilaterais são melhores do que os parceiros estratégicos mais importantes da China, que foi o que eu referi atrás. Do lado europeu, é preciso fazer o exercício da definição dos interesses comuns que deve estar assente no reconhecimento da importância das posições da Alemanha, da Grã-Bretanha e da França, sem esquecer as posições de outros Estados-membros como Portugal, que tem uma relação muito especial com a China, nomeadamente por causa de Macau. Aqui não resisto a falar um pouco de Portugal relativamente a isto e digo que Portugal é o único pequeno país europeu que tem uma parceria estratégica formal com a República Polar da China. O peso dos laços históricos entre Portugal e a China é muito grande, mas avaliado diferentemente pelos dois países. A China privilegia o nosso país, mas Portugal ainda não interiorizou essa situação, não tirando os dividendos que poderia tirar desta predisposição favorável da República para a China. Contudo, neste relacionamento, é bom, em qualquer relacionamento com a China, é bom ter em consideração algumas regras na negociação com os chineses. A primeira é a virtude da paciência. Eu sei isso porque passei meses, meses, a negociar coisas, e que de facto nunca pensei ser tão paciente quanto foi naquelas ocasiões. As relações com a China são o caso em que o conceito de paciência estratégica tem um significado literal. A segunda é, como já referi, a importância de uma visão a longo prazo que torna possível racionalizar os interesses e as posições das partes e superar os bloqueios e os impasses que caracterizam tantas vezes a conjuntura. A terceira é o valor da firmeza que os chineses praticam, mas também sabem reconhecer, na mesma medida em que desprezam a fraqueza. Donde a questão em título, para ser mais preciso e objetivo, deveria ser reformulada para esta outra questão. Irá a China ajudar a salvar a economia dos Estados Unidos da Europa, do Japão e dos países desenvolvidos, mais países desenvolvidos, como em todas as questões de largo espectro, quanto às suas raízes e origens, também esta admite um numeroso conjunto de respostas, a isso incluindo os dois extremos possíveis. A tentação para se olhar a China como fonte de salvação para as dificuldades que os Estados e os agentes económicos experimentam é incontornável. A dimensão da sua população, dos seus recursos, da sua economia, das suas reservas externas, das suas necessidades de meios e serviços, é de tal ordem que não pode deixar de ser considerada como variável instrumental em qualquer equação que vise resolver um problema, seja a nível macro, seja mesmo a nível microeconomico. os Estados Unidos fizeram-no e fazem regularmente, quer relativamente à colocação da dívida pública que emitem em volumes hiperbólicos e crescentes, quer relativamente à cotação do dólar e o mb, determinante para maior ou menor sucesso da contenção no crescimento do seu avantajado déficit comercial. A Europa fala-o quer ao nível multilateral, de acordo dentro da tentativa da colocação de dívida a emitir pelo recém-constitutido Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, quer ao nível nacional. Quem não se recorda dos esforços dos governos grego e português juntos dos seus contrapartes chineses para colocar as emissões dos respectivos países, como alternativa aos resgates da Troika que se perfilavam no horizonte. Mas não apenas os países europeus em dificuldades cumprem o roteiro oriental o que já vimos também a Alemanha não deixa de visitar assiduamente Beijing como também é público e notório. Não apenas os Estados se dirigem à China em situação de maior aperto lembra-se também que recentemente a Repsol por exemplo também quando se sentiu ameaçada pela intenção da Argentina nacionalizar a sua participação maioritária na petrolífera local ocorreu a tentar encontrar um comprador chinês para essa participação. Estes são apenas alguns exemplos de uma atitude que ganha contorno sistémico que as sucessivas tentativas e esforços não tenham na sua maior parte produzido resultados positivos não parece ser elemento suficientemente displazador dessa corrente de pensamentos. De facto a China recusou tomar a dívida emitida pelo Fundo Europeu de Possibilidade Financeira a China declinou comprar papel grego por exemplo a China efetou uma tomada de dívida pública portuguesa de montante modesto e de prazo relativamente curto e tanto quando se sabe a preços de mercado. O destino da participação da Repsol na Argentina foi o que se sabe a expropriação. E quanto aos Treasuries americanos e à cotação do dólar de M&B é perceptível que o comportamento da China é em primeiro lugar ditado pela sua perceção sobre quais são os seus melhores interesses em cada momento. Os dólares que a China recebe por via dos seus excedentes da balança comercial com os Estados Unidos e outros países e dos capitais em dólares dirigidos por um investimento em ativos chineses voltam à origem sob forma de dívida pública americana e europeia na proporção que melhor sirva os interesses da política económica e monetária daquele país ou mesmo se podendo dizer da política cambial. Muitos outros exemplos poderiam ser invocados ilustrando o que deveria já parecer muito óbvio. A China não elege como sua missão de salvar a economia de outros países sejam eles o primeiro segundo ou terceiro nem entenderá que nisso tem qualquer responsabilidade ainda que se possa argumentar que algumas das dificuldades por estes experimentados têm origem última em eventos de que a China terá sido principal beneficiária como seja o desmantelamento das maiores e das mais importantes barreiras alfandegárias e regulatórias promovidas sob a égide da Revolução Mundial de Comércio ou a remoção de obstáculos à circulação de capitais. O facto de a China não determinar as suas políticas em função dos melhores interesses dos países terceiros como do resto faz qualquer país ocidental não significa que não existam interesses comuns e que ambos beneficiem ainda que o balanceamento possa não ser equilibrado e ou se o alcance dos benefícios possa ser muito diferente com o seu antecedor uma ótica de menor ou mais longo prazo. Tomemos o caso da Alemanha o país europeu que mais tem aprofundado o relacionamento comercial com a China de tal forma que a mesma se configura como um mecanismo de transmissão dos benefícios do crescimento chinês a toda a Europa. A mosteja desta relação é melhor ilustrada se se tiverem em conta que o crescimento do PIB alemão aportado em 2011 na ordem dos 3% teria sido apenas de 0,5% sem o contributo aportado pela dinâmica das exportações para a China. No curto prazo entende-se a dimensão positiva deste relacionamento e as suas implicações também positiva para o resto para a restante Europa tributária da força motriz que é a economia alemã. A mais longo prazo esta dependência da economia alemã do desempenho da economia chinesa não pode deixar de ter conotações negativas sem se pensar os efeitos dos multiplicadores sobre a economia europeia que teria um arrefecimento brusco do crescimento económico na China. Desculpa, doutor Carlos Marginal, já estamos muito em cima de hora se pudesse aprender. coerto. Espera aí, é que isto de falar com o nariz entepido é muito mais complicado que falar com o nariz entepido. Passo às conclusões. A China, há a lei de conclusão. A China, enquanto segunda potência mundial a caminho de ser a primeira deve ser olhada como um fator importante nos desenhos da política económica que os restantes países individual ou coletivamente terão que conceber. Seria trágico olhar a China como o único e principal farol de salvamento do mar tempestuoso no qual ameaçam a fundar algumas ou todas as naus que estão perto do camões das esquadras dos países mais desenvolvidos. O mundo tem outros países emergentes e pela sua dimensão em recursos naturais e humanos tem uma palavra cada vez mais importante a dizer na condução dos destinos das nações. E depois também é bom de vez em quando pensar que se precisarmos de salvação ela só pode vir de nós próprios. Devalo isso para os Estados Unidos como vale para a Europa como vale para Portugal cujo destino e desígnio para voltar a Hernani Lopes só se apresentará a mais promissora se se vier a definir um caminho que aprofunde e aproveite a sua vocação europeia e atlântica com todas as ramificações e extensões incluindo as orientais que tal vocação aberta e global já teve no passado e pode de outras formas voltar a ter no futuro. Muito obrigado. E aí e aí